Música Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Diário Mais. O Diário Mais hoje entra oficialmente em clima de Natal. Gente, estamos encerrando o ano de 2019, o Natal está no ar. E nosso parceiro que vai abrir esse clima de Natal é a Mari Fashion, que está lançando a sua coleção Colecionando Momentos. Realmente colecionamos muitos momentos esse ano com a Mari Fashion, tanto a loja, com os seus clientes, as suas coleções lindas, as suas dicas de moda aqui no Diário Mais, como com a gente aqui também participando, muitas entrevistas. Eu e Jessica falamos muito durante todo esse ano, para você se sentir mais bonita, para você conhecer um pouco mais de moda. E se cuidar. Bom, gente, Natal, então vou mostrar para vocês um pouquinho da decoração, que o tema escolhido, como disse para vocês, foi Colecionando Momentos. Vamos entrevistar a Jessica, vamos refletir um pouquinho sobre esse ano, falar um pouquinho dessa coleção que vem aí com tudo, para as suas festas de final de ano. E também ver aqui um pouquinho do buffet, que foi feito pela Rosa, que também é parceira de Natal da Diário TV e do Diário Mais, que trouxe também uns quitutes aí para abrirmos o clima natalino. Então, vamos lá. Tchau. 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 Uma árvore de Natal está aparecendo aí para vocês com as fotos das clientes desses momentos que estamos falando. Tem um que você consegue selecionar assim com carinho? Tem o nosso look perfeito, o nosso projeto que realizamos aqui com a Carol também, com as parceiras, que foi muito especial, né? A gente teve a nossa ganhadora aí muito feliz, isso foi uma felicidade para a gente e também foi só o primeiro, em breve vamos fazer outros também. Isso é muito bom, então você fica ligado na Diário TV e no Instagram. Da Mari Fashion para você participar, né? O look perfeito presenteou uma ganhadora, uma mãezona aí que batalha muito e precisava de um autocuidado, então várias parceiras estiveram aqui com a gente, né? A Mariane Gonzalez, a Jéssica também, tivemos consultora de moda, a Ingra, né? Participou, foi muito lindo, ela ficou muito feliz. A gente também tem umas imagens aí para vocês para relembrar. E aí foi esse momento assim de carinho mesmo, do look perfeito, que a Mari pôde aí presentear a ganhadora. Jéssica, muita coisa, né? Relembrar assim, o ano foi cheio de coisa positiva, né? Foi, foi o ano de 2019, foi muito especial. E aí a gente conta com todas vocês para poder fazer um ano de 2020 melhor ainda. Muito bem. Gente, esse é o recado da Mari, então está aberta aí a coleção, né? Colecionando Momentos, está aberto o Natal, a Mari, com esse tema incrível e com a participação também da Arosa. Então hoje a Jéssica abre aqui a loja para receber suas clientes, que já são amigas, né? E está tudo montado aqui com todo carinho, as massas folhadas da Arosa, essa mesa incrível. O ambiente que vocês já conhecem, de todas as festas, tudo que vocês acompanham aí na Diário TV, vocês já conhecem, a Mari já sabe como é. Lembrando a vocês, nós estamos aqui na Galeria Teresópolis, vocês têm acesso pelo elevador primeiro piso, você está aqui na Mari, e aí você pode vir conversar com as meninas, conhecê-las de perto, bater papo, porque toda vez que a gente vem aqui, você não sai só com o look, né? Você bate papo, toma café e tudo mais. Sai com aquela energia boa, né? É verdade, muita energia boa. E é isso que a gente deixa para vocês aqui. Ainda tem promoção de Natal? Tem. Vamos falar de coleção? Vamos, né? A Jéssica falou, Carol, segura, porque ainda tem novidade, né? Teremos um outro programa, assim, bem natalino, essa é só abertura. Mas eu tenho que perguntar, né, Jéssica, coleção de Natal, o que que tem aí? Fala uma cor, conta alguma coisa para a gente. Então, a gente separou algumas opções para você poder presentear, né? Alguém que você ama, amigo oculto nesse Natal. E assim, olha, está bem bacana, Carol. A gente separou t-shirt a partir de R$59,90. Separamos rasteirinha a partir de R$99,00, rasteirinha de couro. E bolsa a partir de R$99,00 também. Com aquela qualidade que vocês já conhecem e com aquele estilo que todo mundo ama. Então, tem preço para amigo oculto. E aí, gente, amigo oculto não vai dar qualquer coisa, né? Imagina, você dá a Mari com preço desse. Uma coisa, né? Um presente com qualidade, todo mundo vai gostar. Pode trocar também. Então, gente, já vem aqui para a Mari, já dá uma olhada lá no Instagram e escolha. Eu espero que você me tire, tá? E me apresentei com a Mari. Com certeza. Todo mundo é o que quer, né? Isso aí. Boa festa, Jéssica. Parabéns. Bom Natal para todo mundo. Bom Natal para nós. Bom final de ano, né? A gente não volta a se encontrar, mas vamos dar mais uma rodadinha pela festa. Vamos conversar com o pessoal da Arosa também. E eu vou conversar com a Raquel. Ela timbra, né? Com as câmeras, mas nós vamos falar um pouquinho com ela. Isso aí. Está escondidinha. Patrícia e Simone da Arosa aqui no lançamento do Natal Amare. Então, Arosa em clima de Natal por toda parte, né? Com certeza. Em clima de Natal. Já com as receitinhas lá no Diário da TV. Tudo certinho. Simone, é a parte mais especial do ano? Ah, eu gosto muito. Eu amo Natal, final de ano. A gente está com muitas receitas específicas, né? A gente vai fazer uma oficina, inclusive eu posso falar dela. Bom. Vai ter uma oficina arosa com receitas de Natal dia 28, na Teleparque 5 horas, com a chefe Vanessa. E vão ter várias receitas para essa época. E a gente está aqui fazendo um carinho para as nossas parceiras, que são maravilhosas, né? Esse coquetelzinho feito pela Pathy. Eu chamo de dedo verde, que ela é maravilhosa. Sabe o que eu acho bacana da Amare, gente? É porque, assim, se você quiser fazer um coquetelzinho na sua casa, já tem a massa, né? É fácil de preparar. A Arosa deixa receitas, né? Tem tudo explicadinho, até na embalagem, né? Que você já sabe que tem lá no Green Fruit. E aí você pode fazer isso aqui na sua casa. E, assim, para o Natal é legal, né? Receber, de repente, a sogra, a cunhada. E fica bonito, né? Tira uma onda, assim, gente. Olha aqui, eu fiz isso aqui, né? É ótimo. As massas arosas são super práticas. Você pode colocar doce e salgado, que elas são básicas, né? E o que acontece? No Natal a gente está querendo se divertir, estar junto com a família, estar interagindo. Não perder tanto tempo. Exatamente. Como elas são as bases? Você abre, bota o recheiozinho, a fila, você faz uma cestinha linda, que você já pode deixar pré-pronta. Então, é tudo muito prático. Você pode curtir e fazer uma mesa linda para o Natal, para seus familiares, seus parentes, amores, sogra, filhos. E, olha, assado, tá? Porque a casa tem que estar cheirosa. Tudo assadinho. É verdade. Tudo assadinho. O site, se quiser colar algumas receitas, tem um monte de receitas já registradas no site. Então, eu vou botar o site da Arosa para vocês, tá? E assistam o Diário TV. Já viu alguma receita? Faz aí na sua casa, tá bom? E marca a Arosa. Aposta para a gente. Gente, bom evento. Tá? Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri aqui. Pro meu começo, né? E o meu macacão também, que foi escolhido pela Raquelzinha também, gente. Olha só. Lindo. Esse macacão é perfeito, assim, pra festa, né? Pras festas de fim de ano, até pra festa de empresa, fica bem legal. Que é uma peça formal, mas também não é tão decotada, né? Eu gosto bastante dessa opção. Muito bem. Raquelzinha, e aí, o coração como é que tá? Você, dessa vez, esse ano, né? Teve teu primeiro workshop. Você falou muito bem aqui, deu várias dicas. É, foi muito legal. Eu amo trabalhar aqui, que eu trabalho em família, né? E eu amo amar as pessoas e família, né? É tudo que eu mais gosto. E foi muito prazeroso esse ano. Foi muitas conquistas, tanto na minha área profissional, quanto acadêmica. Aprendi muito, descobri muito sobre mim, e foi um ano muito legal. E ajudou muito todo mundo que participa aqui da Mari. Gente, se você ainda não tem a Mari no Instagram, se você ainda não tem um WhatsApp da Mari, coloca aí no seu celular, fala com a Raquel, sempre converso com as meninas, qualquer lugar que eu tenho pra ir, Raquel, me ajuda a pensar numa roupa. E aqui é super legal, né? As meninas tem todo um preço legal, tem promoção, tem qualidade, né? Tem moda pra todo mundo. E eu acho que realmente é uma loja, assim, não é uma loja, né? Parece que tá em casa, assim. É um closet. Isso aí. Né? E a gente pensa tudo com muito carinho. Raquel, obrigada, tá? Que bom que você me deu uma entrevista, tô muito feliz aqui, gente. Olha o clima do Natal, tá chegando mesmo, né? Já tá vendo isso aqui, assim. Gente, colecionando momentos com a Mari. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Então é isso, gente. A Mari já está em clima de Natal, as clientes já estão chegando para o coquetel e o Diário Mais vai ficando por aqui. Até a próxima!